Notícia urgente. Lembra do promotor que nós mostramos aqui, promotor de Ibiporã, que teve a acusação por parte da ex-companheira de descumprir mais de 100 medidas protetivas, condenado por crime sexual. Gravações, mensagens, tudo isso você viu numa reportagem que nós trouxemos aqui na segunda-feira. Existia um julgamento por parte do Conselho Nacional do Ministério Público sobre o cargo dele, porque afinal de contas é um promotor que lida inclusive com denúncias de acerto sexual, sendo que ele mesmo responde a isso na justiça. Eu quero saber do repórter Pedro Marconi qual a novidade nesse caso, Pedro, me conta. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu dar prosseguimento com o processo administrativo que foi aberto para apurar a conduta do promotor Bruno Vagaz, que é o promotor de Ibiporã, ou seja, a investigação da parte administrativa continua por parte do Ministério Público aqui no Paraná e a grande notícia é do dia que o promotor foi afastado das funções de forma cautelar enquanto essa apuração do Ministério Público não for concluída, ou seja, ele não vai mais trabalhar no Ministério Público de Ibiporã por tempo indeterminado, já que foi divulgado um prazo para que esse procedimento administrativo seja concluído, mas vai receber normalmente os salários, enquanto então estiver no desfecho em relação a essa apuração do próprio Ministério Público. O Ministério Público que também pediu acesso às investigações, às informações que tem corrido em segredo de justiça por parte do Tribunal de Justiça, já que o promotor ele é apontado como tendo ali, supostamente, deixado de cumprir mais de 100 vezes medidas protetivas, ou seja, se aproximado da ex-companheira ou entrar em contato com ela, mesmo sem autorização, mesmo com a proibição judicial. Parra. Obrigado, Pedro Marconi, lembrando para você que nós tentamos já, por várias vezes, entrar em contato com o promotor, mas que por enquanto não quis se manifestar sobre esse processo, ainda mais agora com essa decisão de afastamento do cargo, tá? Obrigado.